Boa noite, viu? Você veio a poucos instantes na gravação da época, então, no Jornal do Estado. E na matéria da época, o irmão dizia que a menina de 12 anos de idade dizia, inclusive, que podia até se suicidar. Como foi que o senhor conseguiu provar, então, de que não havia provas suficientes para manter a condenação contra Manulek? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Gilmar. Bom, desde 2013, quando o fato aconteceu, em fevereiro de 2013, no período do Carnaval, um retiro espiritual, nós, desde o primeiro contato, nós já estranhamos a situação. Porque o fato só foi levado à polícia 10 dias depois. E nesse interregno de 10 dias, houve uma extorsão que foi gravada, praticada pelo advogado da família da vítima, em relação aos pais do Daniel. Pelo advogado? O advogado contratado pela família da suposta vítima. Ele fez o quê? Pediu 300 mil reais para manter o silêncio. E foi gravado isso? Isso foi gravado. Entregue à justiça? Entregue à justiça. Foi instaurado inquérito policial. Esse advogado foi, inclusive, denunciado na ordem. Teve sua carteira suspensa. Enfim, desde o início, nunca duvidamos da palavra do Daniel. Ao contrário, sempre duvidamos da palavra da suposta vítima. Porque ela não se encaixava no conjunto probatório. Nas palavras das pessoas que frequentavam aquele evento espiritual. 200 pessoas, Gilmar, estavam ali. E ninguém viu essa vítima em nenhum momento sequer chorando. Em nenhum momento sequer mancando. Em nenhum momento sequer escondida. Em um momento sequer desesperada. Não. Sempre sorrindo. Sempre sorridente. Conversando com os jovens do momento. Nenhuma atitude suspeita. Nenhum choro. Nenhum grito. Nenhum pedido de socorro. Nada. Enquanto isso, todas as pessoas presentes ali. Os organizadores. Os presbíteros da igreja. Sempre salientaram a conduta do Daniel. Como um rapaz comportado. Normal. Nada de anormal. Ele foi condenado, na época, a nove anos. E eu digo o porquê. Na ótica, óbvio, da defesa. Essa condenação se deve a um preconceito. Uma discriminação. Daniel reúne quatro. Quatro qualidades. Ele nasceu com as quatro. Ele nada pode fazer em relação a isso. Ele é negro. Ele é africano-moçambicano, como já foi dito aqui. Ele é soropositivo. De nascença. Ele já nasceu. A de nascença? É. Já nasceu com a AIDS. Porque os pais. Entendi. Lá na África, a AIDS é bastante. E é um filhão dativo. Esse preconceito é o que eu acho que conduziu para esse resultado de uma condenação a 12 anos. Primeiro foi o 9. E depois o Ministério Público ainda embargou. Conseguiu aumentar para 12. Para 12. E agora na apelação criminal nós conseguimos a absolvição. E hoje por que houve a absolvição? Primeiramente o voto do relator foi pela manutenção da condenação com redução da pena e modificação do regime. Redução para 8 anos e modificação para o regime semiaberto. Sim. A primeira condenação era fechada. E hoje o voto do desembargador Diógenes Barreto, que divergiu do relator e trouxe o voto, acatando toda a tese da defesa, trouxe o voto pela absolvição e foi acompanhado pelo juiz convocado, Gilson Félix. Portanto, o placar ficou de 2 a 1 na Câmara Criminal, sendo, portanto, reformada a sentença penal condenatória e a absolvição proclamada. Por que o senhor, nesse recurso ao STJ, diz que não há o que temer? Não que no direito nada é tão absoluto, mas há uma regra que impede que nos recursos especial e extraordinários, aos STJ e STF, respectivamente, impede a análise da prova, a reanálise da prova. E, portanto, iriam apenas aferir-se a alguma violação à legislação, o que não há. A defesa está tranquila, porque não há essa violação à legislação federal, tampouco à Constituição. Haveria caso fosse mantida a condenação. E também a prova não será reavaliada por força de súmula. Então, a defesa acredita que essa decisão do Tribunal de Justiça, escorreita a decisão, brilhante voto do desembargador Diógenes Barreto, é preciso registrar isso aqui. Será mantida e a justiça tardou, mas não falhou. Meu querido, parabéns pela defesa, um abraço para o senhor, muito obrigado. Muito obrigado, que a verdade sempre apareça aos...